Rony com a fé, me já não dou sinal E eles reclamam porque eu tô vazada Não entendo em nada porque tu não foi mal Teu bitch olha pra mim e vê que é tipo que é um animal E o Rony com a fé, me já não dou sinal Ligam pro fono, mas tá sem sinal Tu não moveis na zona, mano, throw around De cima pra chupar pomaço, pulso no limão Bros, vá mudar, só chin-chin Vinda pelos pédicos times até chegar aqui Fuck what they talking about Too much loud, tá com o reber Porque também quero deixar a mama proud E esse Rony já tá me deixando essas clout E eu sei que eles vão querer entrar na noia Tô muito flaco, sempre acaminho de Lisboa Bola e não vem me na culo nem nesse Mambo, aqui tá sem filtro, mano, isso é real shit Sempre ponto puta no world, mano, isso é real quick Manos tão pousados e não tão a ver Mas o puto agora já não sossega Quero chegar mais longe então tua navega Eu quero que vais mesmo, go away Eu tô foco no meu mano, quero chegar far away Direço as pedras do meu way, yeah Tancado no meu studio, depois eu mambo no replay Outros tão mais concentrados na play Eu já tô no outro game, quero tá na first class, na suplen Tomorrow, depois tô com os niggas mais novinho Eu já treinei no Nubi, relaxada essa semana intensa, brada Depois eu vou tá Rony com a fé, mas já não dou sinal E eles reclamam, porque eu tô a vazar Não entendem nada, porque tu não vem mal Tua bitch olha pra mim, é que é tipo que é um animal Rony com a fé, mas já não dou sinal Ligam pro fone, mas tá sem sinal Tu não me vês na zona, mano, eu tô a rawn De cima abaixo o papo, mas o pão sou meu irmão Então tô trancado de quinta a quinta Bitch não me tira a pinta Fakes não tão na minha fita Então sempre na mesma equipa Tamo no ataque, não hesita Tão com meus rios, niggas, se a foda-se não gostas Te mando, sou meu middle finger Depois eu vou tá Rony com a fé, mas já não dou sinal E eles reclamam, porque eu tô a vazar Não entendem nada, porque tu não vem mal Tua bitch olha pra mim, é que é tipo que é um animal E o Rony com a fé, mas já não dou sinal Ligam pro fone, mas tá sem sinal Tu não me vês na zona, mano, eu tô a rawn De cima abaixo o papo, mas o pão sou meu irmão